Ô Pedro, eu tô aqui direto do Minas Acontece, eu tô com o Cleito e o Claudinho, eles são da Associação dos Pescadores do Lago de Furnas, solidarizado porque uma das vítimas é também da PELF, participou da pesca aqui. Olha, Pedro, infelizmente até o momento nada foi encontrado. Olha pra você ver a imensidão de lago que nós temos que procurar, tá? E eu também, como membro da Comissão de Direitos Humanos, né, do Concepa, do Conceito de Segurança Pública de Alfenas, como repórter policial, jamais eu poderia deixar de vir participar também dessa busca. Estamos aqui, Pedro, direto da notícia, para o Minas Acontece, para o Farol, para o Diário Independente, para qual jornal quiser. Um abraço a todos, direto da notícia.